Fala aí seus esfíncteres, vai ver na cena. O nosso terceiro drone, FIMM-X8 Mini. Veja bem, veja bem. Não posso fazer barulho. FIMM-X8 Mini, em estado do drone, o drone conseguiu estraçalhar um vimbal inteirinho, inteirinho. Só que ele está esperto. E aí ele comprou esse, comprou isso e mandou para mim, né? Eu tenho aqui em mãos os parafusos. Eu fiz uma limpeza nesse vimbal. Esse daqui vai me servir ao longo do dia. Olha, aqui está até duro, gente. Nossa, olha. Bom, esse aqui vai me servir ao longo do dia para poder resolver algum problema de outro drone. Vamos lá, né? Eu vou montar, gente, o vimbal primeiro. Na verdade, eu fiz a limpeza dele e eu deixei ontem à noite. Ontem à tarde chegou, né? Eu deixei ontem à noite dando uma mais ou menos limpada para que hoje eu pudesse usar esse vimbal. E nós vamos tentar alguma coisa aqui. O dono disse o seguinte, que estava voando tranquilamente. Tá lá, tá, 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 tá. Quando, de repente, o vimbal começou a tremer de forma pesquisita. Daí, ele foi e colocou um pouco de óleo nos motores do vimbal. Um pouco de óleo nos motores do vimbal. Não. E aí, depois, ele percebeu que os motores estavam, no começo, estavam girando bem. Só que depois, não tem todos, não? Só que depois, começaram a esquentar muito. Segundo ele, estava saindo um cheiro de fumaça. Um cheiro de fumaça. Ih, os tremers estão sozinhos aqui, Zé. Tamo na lua com o Zezão. Vocês viram? Tamo no meio da madrugada. É o horário dos fantasmas. Aí, segundo ele, começou a sair um cheiro de fumaça. Ele desligou correndo e ligou depois que... Gente, o trem já saiu cheio de fumaça. Então, meu filho, não liga mais, não. Você vai piorar a situação. Aqui, esse vimbalquinho... O cara comprou um vimbal usado, tá, gente? Já todo fodido também. Mas gerou imagens. E é por isso que eu vou ligar ele. Ó, a porrada cantando na madrugada. Deve ser assalto. Vocês ouviram? É, os noiados, né? Deve ser algum assalto. Beleza. Vamos meter o louquinho. Pra gente ver se sai pelo menos alguma coisa aqui. Eu vou montar esse vimbal todo, gente. Assim que ele estiver todo montado, eu volto aqui. Vai demorar um cadinho, né? Se não, fica um vídeo... Eu não tô fazendo live, né, gente? Porque ele tá de matrugada. Então, eu tenho que... O máximo silêncio. Eu vou aproveitar ficar falando. Eu vou voltar já com o vimbal já montadinho. Volto agora. Bom, gente. É uma vez de volta, né? Já com o drone. Com o vimbal montado. Ruim, né? Vamos ver o que teremos. Pode até explodir. Inspirar a calibração. E cadê o controle? Olha. Ah, ficou pronto. Que pena. Talvez na hora que for lembrar eu consiga alguma coisa. Ficou torto. É. Vamos esperar, né? Vamos ver aqui o que temos. Segundo eixo totalmente preso. Primeiro e segundo nem armaram. Mas eu tenho até blind. Vamos no aplicativo pra gente ver o que a gente tem aqui. Vamos lá pro aplicativo. Vamos lá, né? Vamos ver o que a gente tem aqui. Não tem imagem. Não sei. Pera aí. Interferência no vimbal. Vamos ver. No firmware. Olha só. Tá. A câmera veio ruim. Interferência. Por que que ele não pode decolar? Baixa posição. Ah, então não tem nenhum problema pra ele voar. Só que o vimbal veio ruim, né? Veio bom não, gente. E o dele também tá estragado. O que que eu vou pensar? Como o vimbal chegou todo desmontado, eu vou pensar que o dono é Zé Ruela. É, eu vou ter que pensar isso. Porque afinal, nós temos todos os dados de firmware. Vou ligar de novo. Eu dei uma ajeitadinha básica ali no cabo PTZ pra gente ver. Se pelo menos liga. Ah lá, ele já foi... Nossa, o vimbal ficou torto. Olha, mas... O vimbal pode ter uma chance agora, gente. Ele não tem imagem, né? Com interferência no vimbal. É, vamos esperar um pouquinho pra ver se ele vai desconectar sozinho. Na verdade, eu tô muito afim de tentar calibrar esse vimbal. Ah, moleque. Então, nós temos algum dos eixos que não está recebendo energia direito. Então, eu já vou pensar que o problema é lá na placa. Que pena. Algum dos eixos não está recebendo energia e é por isso que o vimbal não calibra. Isso em relação à calibração de vimbal, né, gente? Porque em relação à imagem nós não vamos ter mesmo, não. A câmera dançou. Vamos ver se ele sai desse 10, né? Pra que eu possa começar a calibrar o vimbal. Ele não vai sair, não. Não vai sair disso, não. O que é que eu vou fazer aqui agora, então? Olha, foi pra 20. Epa, começou a ficar interessante. E olha que eu quase desanimei. Vamos ver se ele chega aos 45. Se chegar aos 45, eu começo a ficar animado e pensar que o terceiro eixo rodou. Olha, gente. Olha. Um erro de direção. Isso não é bom, não. Ele tem que ficar de boa. Eu vou fazer a calibração virando o drone 45 graus. Vou virar mais ainda. É, não. No segundo eixo tem alguma coisa estranha. Não vai calibrar, não. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trocar o cabo flat, o cabo PTZ, desse vimbal pelo outro e volto aí. Aguenta a mão. É geral, aqui o amor venceu. Eu só preciso agora de montar o vimbal. Olha lá. Vai haver jogo. Eu só tenho que calibrá-lo agora. Olha lá, ele tá querendo, gente. Vou meter a calibração nesse vimbal. Vai constar aqui. Vamos pro aplicativo. Vamos lá, né, gente. Vamos ver se nós vamos ter imagem aqui. Tem que aguardar pra ver se vai ter bind. Ó, tem bind, tem bind. E tem mais. Eu sou foda até de madrugada. Eita, menino. Vamos lá calibrar esse vimbal, gente. Vamos ir no modo diretão mesmo. Ó, já foi direto pra 20. Parece que vai ter sucesso aqui, gente. Pode ser que a gente tenha sucesso. Ele tem que passar de 45 agora. A primeira etapa, que é a do 20, constou fácil. Aí eu tenho que guardar aquele passe de 45. Hum, ficou tortão. Nossa, que pena. No finalzinho. Fica quietinho, é isso? Ah, nem, Zé. Olha o que o vimbal tá fazendo. Erro de direção do trono. Deixa eu ver o vimbal como que tá, gente. O vimbal nem se mexe. Foda, hein? Tá dando erro de direção do drone. Vamos abortar o vimbal, então, por enquanto. E vamos diretamente para o modo de manutenção do sensor de corpo. É, vai ficar EMU. Vamos ver qual é a DMU, né, gente? Lembrando que eu tô fazendo essas lives, esses vídeos da DMU, tá normal. Tô fazendo esses vídeos dessa forma, porque eu preciso entrar no aplicativo, né? Como é que eu vou fazer live se eu preciso mexer nos aplicativos o tempo todo? Vamos calibrar o compasso de uma vez? Vamos ver se o compasso calibra direitinho. Beleza, a primeira foi. Bacana, me pediu a terceira. Mesmo se ele não... Se ele calibrar, eu tenho que fazer essa terceira. E olha lá, lá o vimbal, gente. Completamente doido. Vamos reiniciar o drone. Aqui ele tá pronto pra voo. Só que esse vimbal tá doidão, né, gente? Aqui ele já tá prontinho pra voar. Vamos ligar de novo e aguardar, né? Que eu não vou ter outra peça, não. Não tem, não. Vamos avaliar. Olha. Pode ser... Alma. Segundo dois tá ruim. O segundo eixo tá ruim, gente. Uma pena, mas o segundo eixo tá ruim. Deixa eu guardar e finalizar. O segundo eixo estragou. Não tem jeito, não. Vamos aguardar, né? Ah, lá. Está pronto pra ir. Pronto pra voar. Mas não vai ter calibração, não. O segundo eixo do drone dançou. Olha, o primeiro e o terceiro estão bons. Mas o segundo, não. Ele dá uma leve trindinha. É, o segundo eixo tá ruim. Espera ele armar de novo. O segundo eixo não vai, não. Tá ruim. Uma pena. Olha, como última cartada, eu vou pegar o segundo eixo desse outro aqui. Dá pra mostrar? Quieto aí. Eu vou pegar o segundo eixo desse outro gimbal e tacar nesse drone. A última coisa que eu posso tentar. Vamos lá. Vamos lá, gente. Vamos ver o que teremos. Nada. Não gera imagem. Vamos lá ver aqui. Eu estou desconfiando desse firmware. Ele tem. O problema é que tem. Sem imagem de novo. Só que o gimbal, se eu segurar, ele calibra, mas não gera imagem. Que pena. Vamos de novo. É, gente. Esse terceiro aqui não vai rolar, não. Quando eu troquei o segundo eixo, engraçado, esse segundo eixo tá normal, né? Quando eu troquei o segundo eixo, ele gerou imagem quando tava com esse eixo que tá aqui agora, né? gerou imagem, mas não calibra o gimbal. O que eu vou fazer aqui? Vou fazer o possível pra... Não é o PTZ, não. Vou fazer o possível pra colocar bem lacradinho esse gimbal, porque aqui eu tô dependendo só de gerar imagens, né? E o gimbal calibrar. Colocar o resto dos parafusos e vamos montar. Porque se não... Não calibrar, se não ficar legal, vai ter que ser outro gimbal. Porque esse que ele comprou usado, veio todo sujo. Acontece muitas vezes, gente, da pessoa cair com o drone, a pessoa mesmo desmonta lá de qualquer jeito pra vender peças e acaba danificando peças, né? Não tô muito, muito confiante, não. Pode ser que esse drone aqui é o nosso terceiro drone do dia, né? Esses FIMIX8 Mini são um caso sério. FIMIX8 Mini e seus mistérios lendários. É perigoso eu simplesmente ligar e ele ficar e funcionar, gente, tem isso também. O gimbal tá da hora. Nós vamos montar, gente, porque... Tô achando que esse daqui é o primeiro que não vai rolar do dia. Ele não vai, não. Ele não vai, não. O novo de hoje promete, hein? Três drones até agora. Ainda faltam 37. Olha lá, o povo tá chegando da balada, gente. Teve jogo ontem, né? Uns jogos bacana, né? Hoje, mais tarde, tem jogo do Cruzeiro. Meu Cruzeiro tá jogando nada. Complicado. Ou é amanhã? Eu não tô acompanhando. Eu não acompanho. Eu só vejo os resultados. Quando é dia que tem comida no bar, eu vou. Hoje, por exemplo... Ah, não, acho que o jogo é hoje. Nove e meia, viu, gente? Ontem teve o jogo da Libertadores. Essa Libertadores é sentar fácil demais de ganhar, credo. É complicado, hein? Mas aí... E eu ainda não vi os resultados, não? Porque fui dormir cedo ontem pra poder fazer esse maravilhoso evento pra vocês. Vamos montar essa parte debaixo do drone pra que eu possa verificar se ele vai ter alguma possibilidade, né? Se gerar imagem bonitinha, comportadinha. Olha aí, gente. Tem gente chegando agora. Eu já tô acordado trabalhando. Esse povo perde uma cachaça. Vitor, você também. É verdade. Pô, eles estão chegando à balada pra dormir. Estudantes do estado. Os caras bebem todo dia. Vitor, você também. É verdade. Amanhã começa o meu... meu recesso, gente. É, amanhã. Porque hoje ainda é trabalho. Vou trabalhar igual cavalo. Recesso de aniversário. Eu quero ficar uns dias aí tomando uns golos. É, os últimos dias dos meus 39 anos, pô. Vamos ver o que que saiu aqui, gente. Mas eu não tô confiante, não. Eu acho que aqui é a primeira baixa do dia. O dono também comprou a peça sem me consultar. Não gosto quando donos são ansiosos. Sempre dá errado. Cadê a bateria? Tá aqui. Sempre acaba dando errado quando o dono é ansioso, né? Comprou sem nem me perguntar se era boa, se tava bom. Chegou aqui pra mim tudo sujo de bar. Vamos ver. Pode ser a primeira baixa. Opa! 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 Calma, não se mexa! Ai, moleque! Olha! Pera aí, pera aí! Ai, olha lá! Ele vai, ele vai! Ele vai! Pera, calma, calma, calma. Calma, calma. Não criamos cânico. Deixa eu travá-lo.